Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Deu, 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 deu Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Joga pro alto mulher Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Dênis e Kevinho Eu tenho certeza que por essa você não esperava Bumbum 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 Bumbum